Quando o inverno chega É um frio que entende E qual é o sangue Dos que não se aquece Quem não tem fogão Calhão de são Neste tempo parece Mas o guapo da luxo Aguenta o refúgio Em seu acolhego Junto ao pico Me poncho, palarelé Cachaça e pele Ave mala emplumada Cai encarangada De cima dos galhos Na trigo aí peca O pelo sapeca Dentro dos morralhos E no descampado É triste ver o gado Esquentando as crias Pacalamba em terreiros Ovelhas com cordeiros Por entre as virilhas Mas o guapo da luxo Aguenta o refúgio Em seu acolhego Junto ao pico, manponcho E palarelé Cachaça e pelego É bravo parceiro Nessas invernias Quando vai o dia Pra um homem solteiro É tolás Pico Na grata Pico Pico É hermano 照